Oxi! Nossa, PlayHard! Rapaziada, ó, x1 aí, valendo vaga na Laude, rapaziada. É óbvio que não é brincadeira esse vídeo, né, rapaziada? Tipo assim, mano, tem uma vez que eu gravei esse vídeo aqui, vocês curtiam demais, rapaziada. Então, geral, deixa o like no vídeo aí, mano, se inscreve também no canal aí. Tamo junto, amo vocês, rapaziada. Valendo vaga na Laude. Valei, rapaziada. Cadê você? Bora, viada. Falei com PlayHard, tá ligado? Falei com PlayHard. Agora que eu quero ficar milionário. Ele falou que quem ganhar esse aqui vai entrar pra Laude, hein, viada. Eu vim, rapaziada. Relaxa, viada. Eu vou ganhar esse aqui e vou pra Laude, hein. Toma, Laude. Vou ganhar esse aqui e vou pra Laude, hein, viada. PlayHard. A Laude aí, ó. A Laude aí, aí PlayHard. Dei um de bocão, meu amigo. Um de bocão, se parece que nem apareceu. Então ele é. Então ele é. Então ele é? É. Bora que a Laude me espera, viu. Quem vencer esse zoom aqui, entra na Laude. Laude. Cabe tu, viada. 1, 2, 3 e... Ah, buguei! Nossa, que capa, viada. Mano, eu tava esperando a mira focando tua cabeça, mano. Só que não focava nunca, mano. Meu amigo, só peito, viada. E depois desse aqui eu vou pra Laude, mas não, meu amigo! Põe a bala. Certo, dá bala que tem que ficar relando. Oxi! Nossa, playhard! Nossa, playhard! Meu amigo! Desiricórdia! Grudou só o satisfatório, fiado! Meu amigo! Pelo amor de Deus! Que isso? Playhard no meu peito! Caralho, mano! É desgrudante, é? Que? Caralho, que capo insano, hein? Meu amigo, playhard deve ser guiado! O playhard vai ver esse capo insano, meu amigo! Caralho, só pita! Tô percebendo o playhard! Que outra! Ah, não saiu meu gelo, mano! Aí, playhard! Playhard! Ó, ó, ó! Meu amigo, meu gelo não saiu! Vou jogar agora, playhard! Vou acordar agora, playhard! Ué, essa 2 é muito ruim de jogar, mano! Fico sem bala, velho! Toma! Ah, não! TROLEI! Fico sem bala, não é impossível! Caralho, viado! Que que é isso? Meu Deus, mano! Meio que brincante, hein? Meu peito, velho! Tá meio que peitudo, viu, velho! Eu tomou um 78 na cara já! Já tem que falar que o pai tava peitudo! Você acha que eu vou... Vamos tomar, então! Nossa! Como que você morreu, velho? Caralho, viado! Mentira que você veio por cá, velho! Mentira que você veio por aqui, velho! Mentira que você veio pelo gás, mano! Mentira, velho! Mano, eu vi você correndo e falei assim, ele não vai vir pelo gás, não! Mentira, velho! Ele veio, mano! Ele veio, velho! O cara é muito ligeiro, velho! Cara, é muito ligeiro, velho! Imagina, acordar todo dia do lado do Coringa! Ah, viu? Faz isso aí, não, piada! Imagina, você acorda na abraçadinha com o Coringa, velho? É, é louco, velho! É louco, é de conchinha, imagina! Fala tipo, caralho, Coringa! Caralho, Coringa, o que você tá fazendo com a lanterna aqui? Você falou, X, não é lanterna, não! Ah, buguei! Cara, eu sou uma pena, velho! Playhard não quer ver isso aí não, viu, mano! Playhard, eu vou te mostrar então! Se você não quer ver isso, então eu vou te mostrar o que você quer ver, Playhard! Quer ver isso aqui, Playhard! Quer ver isso aqui, Playhard! Esse aqui! Esse aqui! Quer ver isso aqui! Nossa! Mano, que... Alô, travou! Travou, sim, viado! Mano, você é louco! Pega só o satisfatório, viado! Muito tiro vermelho, viado! Você é louco! É jogado o que agora? Ficou preso aí? Não, tem bala! Pira peste! Agora vai ver goleão, Playhard! Tô, velho! Tô, velho! Tô, velho! Eu já peguei! Eu já peguei! Caiu nada, viado! Você acha que eu caí e já peguei? É... Passou do Playhard! Duvido! Peste! É doce novo, velho! Toma, Playhard! Ah, nem viado! Mentira que eu não peguei! Não é não, pai! Minhas balas tão passando muito com essa sense, viado com a vida! Meu amigo... No começo tava ruimzão! Agora, filho, peguei a sense de volta! Peste! É louco, velho! Tá amassando, hein? Bora, 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 bora. Todos novos, todos novos. Também, também. Caralho, caralho, o que aconteceu? Buguei. Fiquei com 100 de vida, viata. Você não viu não? Não, eu não vi o peito que você me deu. Você vai ver o capo agora, Gilles. Misericórdia! Ai, misericórdia! Corre, misericórdia! O Lerardi quer ver isso, isso que o Lerardi quer ver. Ah, viado, como assim? Viado, eu te dei trilhão. Caralho, viado. Não conseguiu com o seu primeiro, viado. Sério? Aham, juro. Caralho, viado. Ainda pegou um dano amarelo aqui ainda, meu amigo. Puta que fio, fio, meu. Viado, eu juro, viado. Meu Deus, mano. Ia ser toda clipada, ainda pegou dano amarelo. Não, eu já fiquei com um bom sorrisão na boca. Na bunda? Então ele é? É. Então ele é? É. Só rir pela bunda, mano. Sabe de se não ouvir. Oxe, mano, meu. Eu não vejo. Veio de vitória. Não! Nossa! Como que pegou um tiro de... Eu disse que eu estendeu as balas só, viado. Mano. Caralho, viado. Só te dou peito, viado. Isso que é ruim de ter duas balas, viado. Buguei. Olha isso, mano. Nossa! Nossa, que isso, viado. Meu Deus! Não sei nem como que foi capo isso aí. Você foi dano amarelo, viado. Caralho, viado. Só que foi dano amarelo, viado. Você viu como que contou capo isso aí, viado? Caralho, vou virar, viado. Vou virar. Aí, zicotropa, zicotropa. Já era, a vitória é minha. Ah não. Eu ganhei leão guiado. Só bem então leão. Só bem então leão. Vamos steal o cara. Toma esse capa ai. Meio gelo cego. Vai definir quem vai pra load crush. Quem vai definir quem vai pra load guiado. Vou deixar a torre lá mano porque eu sou um bom amigo. Não. Nossa senhora. Que capa viado. Depois desse capa eu tô na load. Meu amigo. Depois desse capa aqui eu tô na load. Depois desse capa insano play hard vai ver que eu tô na load viado. Meu amigo. Deixa o like ai rapaziada. Que o play hard vai chamar o ftz na DM lá do instagram. E vai falar pra ele ir pra load. É isso. É isso.